Vem a brincar comigo, que bom é ser criança Entre nessa dança e vem balançar 1, vem brincar, 2, balançar, 3 e divertir, 4 Vem sorrir, 5, ser feliz, 6 Vem sonhar, 7, catarar Like, 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 lalala Vem a brincar comigo, que bom é ser criança Entre nessa dança e vem balançar 1, vem brincar, 2, balançar, 3 e divertir, 4 Vem sorrir, 5, ser feliz, 6 e sonhar, 7 Qua, cara! Like, 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 lalala 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 Um passo à frente, rei! E outro pra trás, rei! Mão na cintura, rei! É bom demais, rei! Um passo à frente, rei! E outro pra trás, rei! Mão na cintura, rei! É bom demais, rei! Like, 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 lalala Like, 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 lalala Back to Pama, yeah, Mrs. Grace, yeah Back to Pama, yeah, Mrs. Grace, yeah Like, 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 la-la-la Venha cantar comigo Que eu vou te ensinar Deixe o seu like No canal da Sara Yeah!